Assim ó Orochi, dá pra me ouvir? Beleza, eu sou o Silvio Santos agora Só que eu vou ter que... Mano, quando o Silvio Santos morrer, velho, acabou o mundo, velho Silvio Santos... A minha irmã, ela... Mano, o que a gente tá falando de Silvio Santos? Quando a minha irmã era pequena, ela queria casar com o Silvio Santos e aí ela ia esperar ele morrer e ficar rica É sério, ela disse isso Era o sonho dela, cara Casar com o Silvio Santos e deixar ele morrer Eu fiquei enchendo o saco, eu não consegui fazer o saco, eu fiquei enchendo o saco, eu fiquei enchendo o saco, eu não previsto Mas isso é meu mesmo Mas depois que ele quitou o saco, ele vai ficar na minha casa, ele vai pra mim Eu não gosto de gastar dinheiro, tá bom, tá bom, tá bom Eu fraldei, eu ganhei três, perdi já Ah, foi dominado, mas... Não, ele ficou... Sim... Não, ele chegou, ele chegou pra mim... Mano, eu sou ruim do México, eu quero se tu me deixe de fazer o saco, eu falei agora, eu já era asiático, o carro, o carro... Aí quando eu quero ser o segundo, isso é puro, o carro, o carro, o carro... Boa Zura! Boa Zura! Todo mundo deu calma. Chamo o Zura aqui alguém. Boa Zura! Luffy vai dar uma de Ryu. Ryuga deu uma de Luffy né, vamos dizer. Ryuga deu uma de Luffy. Ó Zura! O Zura vai jogar agora, o Zura ele tinha falado que ia quitados match, mas agora ele voltou e tá jogando muito. Eu joguei com ele esses dias. Que, oi? Eu joguei com o Zura esses dias. Não, então, ele disse que ia quitá, mas o Waze só falou mesmo, no Keto não. Saudades do Wolf. Saudades do Saudades do Wolf. Saudades do Wolf. E do Wolf também, né? É, do Wolf também. Cara, na moral, por que o Wolf não voltou, velho? Eu ainda tenho que gravar um vídeo de me estrutando na rua. Luquinhas, Luquinhas, nosso Yoshi de novo na câmera. O Yoshi do Luquinhas. É. Salvador do Spin, velho. É eu e você na top 6. Ah. Vai apanhar. Vai apanhar. Se jogou. Vai, Luquinhas. Eu vou pra Loser. Quem é o Llan? Deixa eu ver. Eu mal sabia da minha. Mano. Por que que o Luffy não foi pro top 6 direto também? Acho que ele devia ser tipo ele ou o Luchinhas. Não, foi só o top 4. O Luchinhas que ficou no top 4. Ah, tá. É top 4. Não, não foi do UF Smash. Foi do antes do UF Smash. Ah. Então era você, P7, Hobbit. E o Dolph. E o Dolph. Tinha comentado também que ia passar esse top 4 pro UF Smash, mas ignoraram eles também. Tipo no PHD2 que eles iam pegar no Terra-Média, mas acabaram no PHD1. Eu era escrovando casual, eu comecei agora, tá legal. E aí, vai começar ali? Vamos lá. Zero Switch ganha. Não, não é. Não, o Luffy falou que pra ele é a única das top tiers que é a matchup boa pro Tune. Sério? Sim. Ele também falou, quando ficaram, caralho, o Zura ganhou dos Nairo, ele falou, é... Zura ganhou do Nairo? Sim. Não, Zura não, desculpa, morra. Eu troquei. O Ryuga ganhou do Nairo. É... Ficaram falando lá porque... Aí ele falou que não era nada demais porque Tune Link é a única matchup. É... Boa, deu só pro Tiers. É, porque... Zero Switch tem um neutro zoado. Sim. Daí o Luffy, tipo, controla o estágio do Project e ela não tem o que fazer. Eu até entendi. Mano, o Luffy ama esse stage, velho. É porque é bom, cara. O estágio é bom. Mano, a melhor coisa de fazer o stage é ficar olhando pros menininhos ali atrás, mano. Olha, olha pra cara do villager, velho. O... Que tá andando nada. Aí parou. Começou a pensar agora. A menininha assustada. Vamos voltar pra batalha e parar de pensar no... Mas é legal, cara. Ah, ele não tá aí. Você já jogou o Animal Crossing, by the way? Eu tenho o... O... New Leaf. Também. A minha cidade... A minha cidade se chama Smash Vue. É... Eu jogava muito. Na verdade, eu jogava muito. Todo jogo que eu tenho. A minha cidade era... Mas eu comecei a jogar Smash e eu jogo muito pouco agora. Minha cidade era... Era... Se chamava Smash Vue. Tinha uma camisa que eu fiz design de Smash. A minha é Ordon. Sério? É o... A... Cidade do Link. Ah, sim, sim. A minha... O hino era... Era... Lost Woods. Era uma da hora. Eu ia só falar que ele ia tentar o setup com alguma coisa. Esse setup é tão simples, mas é tão bonito e gostoso, cara. É legal que ele tem setup e que é bom, velho. Tem muito setup e que é bom, velho. Todos os ângulos, tá ligado? É... Pena que ele perdeu aquele... Aquele glitch do... Do 3S. Tá lembra? Que a gente cancelava todo o landing lag com a bomba. Ah, eu lembro. Eu lembro. Era um dia que acontecia, mas eu lembro. Ele jogava bomba, pegava, usava a area e pegava bomba. Não tinha ainda. O player matou. 0x0. Tá... Voltou o even game aí. Mano, uma coisa... Quando acontece isso, uma coisa que eu gosto de pensar é... Quem... Tá dando o primeiro ganha. Mas... Não sei, não sei. Vamos lá. O uptute da... Da... Zero Switch tem invencibilidade. É, por exemplo, ele deu o uptute primeiro, né? Vamos ver. Vamos ver se minha profecia se realiza. Sei lá, o Zero tá... Sabe qual uptute da Zero Switch tem invencibilidade, cara? Nas pernas. Não, é sério, é sério. O uptute do Fox tem... Tem invencibilidade nas pernas. Eu acho que minha mãe sumiu. Sua mãe sumiu? Ah tá. Continuando. Luffy ainda na vantagem. É... Uma boa vantagem, na verdade. Mano, é incrível como o Luffy, velho, ele faz... Os caras, tipo... Olha isso. O cara não joga na mão, ele fica pulando... É... Não dá, velho. Vamos ver o que vai acontecer. Sua profecia se tá errada. Ah, você viu isso? Foi lindo! Você viu isso? Nossa, muito bom! Belo Ridge. Mas a sua profecia se tá errada. Eu queria tá errada, mas é o Luffy. É o Herói do Tempo. Boa Luffy, boa Luffy. Rasgou a perna da coitada aí, velho. Quem rasgou a perna? Não, porque ele... Tensou a espada na perna dela. Ah tá. Nossa, se liga. O cara atirando a meia aqui no mesmo... Mano, eu tô com um puta buraco aqui. Interessante. Tá bom, continuando. O Luffy começa na vantagem. O Zura tá com uma dificuldade de entrar. Ah... É de... Ah, eu odeio o Tumink. Eu odeio o Zilustrute. Eu odeio todos os personagens do jogo. Eu odeio você, velho. O que você tá fazendo aqui? Eu... Por que que eu sou na sua crew? Porque você é molequinho. Eu sou molequinho, é verdade. Eu sou fraude. É. A pair... A pair... Errou a pair. Não deu, não deu? Podia ter dado um bear ali, não? Uh... Cara, F Smash é muito bom, ué. Uh... Bellop. Uh... Back air. Nair back air. Ah... Vamos ver se ele consegue dar kill agora. Uh... A gente sabe um spike. Tentou dar uma jump... Isso. Bellop, Tchutch. Você não dá juggle ou não? Vamos ver. Ah, não deu. Não. Só precisa dar... Uh... Matou. Bellop. Up... Up B, desculpa. Tomeu. Matou um. Gruto. Caraca, mano. Yoshi. Yoshi do Luquinhas, velho. Vê esse Yoshi do Luquinhas aí, velho. Não, cara. É o Yoshi. Yoshi. Yoshi é o melhor dinossauro do mundo, cara. Você é o pior japonês do mundo. Ele sabe dirigir. Você é o pior japonês do mundo. É verdade. E o ba... Ei, então. Ei, é como é? Tá bom. Bom... Uh... Luffy na desvantagem. Ele tá tentando entrar. Achei que ia tentar um grab ali, mas... Quase. Tentou... Tentou dar grab, mas... Projetio. Foi muito longe. Eu acho que nem ia pegar. E o Luv fazendo... Lupício. Boa. Uh... Um Zeke que vai... Ah... Não. Um back air. O back air quebrou com... DI do Luv. Tentou dar um smash. Opa. 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 Não matou. Não matou. Não matou. Não matou. Ah, isso aí. Muito bom. Opa. Deu um reach no air dodge. Só é roubante. Quase. Belo pair... Uma... Uma... Não matou. Belo DI. Belo DI. Belo DI. Muito bom. Foi pra... Pra baixo. Vamos ver. Ah... Back air. Agora eu zoro... Ah, mano. Dá time out. Tá bem intensa essa partida. Quem sabe... Agora... Não, não, não. Não deu. Uh... Um up smash. Vamos ver. Uh... Belo back air. Belo bear. Belo bear. 1x1. 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 Zura e Luz. Zura é o 3S Hero, tá ligado? É, então... Mano, sério, eu não sei... Eu jogava no 3S antes de ter o Yu, mas agora... Eu não sei como é que eu consigo jogar no 3S. Acho muito ruim. Eu acho que... Eu me acostumei tanto com o 6Stick quando eu tô sem 6Stick. É, é, é. Eu não consigo fazer nada. É um motivo também de não gostar de jogar... Eu dou 6Stick. Eu uso 6Stick até pra fazer 3, tá ligado? Caraca, melhor stage. Melhor stage. Melhor stage. Melhor stage. Melhor stage. Tá jogando mais... Fog? Quem? Alguém. Vamos lá, vai começar a partida aqui. De novo Smashville. Último jogo. Ah... Arena preferida do Luffy. Só usar isso, porra. Belo fair. O jogo já está even. Belo fair. Estava even. Tá even ainda, né? Sim. Não tem uma vantagem. Belo for Smash. Belo fair. Agora o Luffy está com uma boa porcentagem. Lead de porcentagem. É, está quase dobro. É, agora não. Boa. Belo, belo. Belo, velho. Boa. E matou, matou. Ainda achei que ia matar, mas matou. A pulse tá tensa, hein mano. É. Agora... O Usura tentando... Começar o combo dele. Tentando dar um confirm. Errou... Errou... Errou grab. Cara, o problema era zero surge, velho. Errou grab esse E. C... Cê toma um Up Smash carregado no máximo. É... Infinitas opções de punish pra isso. Dá até pra dar um Warlock Punch, tá ligado? É então. Não, é se... Tu sabe que o cara vai errar? Se você der um E de certo, tipo... Ix e A... O... Vão ver. U... A... Errou. Tu sabe que o cara vai errar? Se você der um E de certo, tipo, Ix e A... Mas se você der um E de certo, tu dá até pra punir com o Falcon Punch. Usura aqui... Uma boa liderança. Tá com uma ótima liderança. Galera aqui, torcendo pra time out. Uh... O Aze! Foi bem perto. Da morte. Tá bem tensão, né? Uh... Não! Quase. Uh... 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 Matou, matou, matou. Uh... O Zura ainda tá com uma boa porcentagem. O Winners Finals? Uh... Que... Que que foi isso? O que que foi isso? Hoje o SD tá comendo solto, velho. Zura tava jogando muito mais... Boa, boa. Boa, Zura. Fala, Winner. Jogou bem, mano. Jogou bem, mano. Muito obrigado.